Pedro Guimarães, presidente da Caixa, indicado por Bolsonaro, é fruto da mentira e do fake news. Bolsonaro deu a presidência da Caixa Econômica Federal a Pedro Guimarães, cujo sogro é Léo Pierro, executivo da OAS. Lula foi preso e afastado da eleição de 2018 pelo juiz Moro. E o ex-juiz Moro ganhou o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Em delação premiada, Léo Pinheiro primeiro disse que Lula era inocente. Para Lava Jato, essa delação não valeu. Aí Léo Pinheiro disse que a reforma luxuosa do triplex do Guarajá foi feita a pedido de Lula. E o fato? O triplex não é de Lula e fotos e vídeos comprovam que a reforma luxuosa nunca existiu. Depois, em carta de próprio punho, Léo Pinheiro confessa que mentiu em delação contra Lula. Agora, Pedro Guimarães é acusado de assédio por funcionárias da Caixa Econômica Federal. Não tem jeito. O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.